Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Jesus conclui o Evangelho de hoje com uma sentença muito dura, mas eu preciso dizer que é uma sentença muito verdadeira e muito real. Nenhum daqueles que foram convidados provará do seu banquete. Porque vejam, muitos dos convidados simplesmente se comportam com indiferença. Sentem que o convite é um privilégio e o privilégio de eu fazer pouco caso, vou quando posso, vou quando dá. O privilégio de não ter tempo, de ocupar-se com aquele que o convidou. Desculpa, nós somos os primeiros convidados. Nós somos convidados para participar do banquete do Senhor. Eu não posso participar de qualquer jeito, responder de qualquer jeito e nem me ocupar-me daquele que me chamou. Porque os que foram convidados para esse banquete fizeram muito pouco caso, não deram desculpas, inventaram outras ocupações e não só inventaram, porque de fato estavam ocupados com outras coisas. O reino de Deus pertence a quem quer se ocupar com Deus e com as coisas de Deus. Com quem não faz pouco caso ou tem pouco tempo para dedicar-se a Deus. No mundo em que vivemos, as ocupações, as tarefas, as obrigações são muitas. Ter tempo para Deus é uma questão de prioridade. Alguém me convida para um acontecimento, eu vou poder ir naquele acontecimento, ele for prioridade para mim. Porque se eu tenho outras prioridades, eu preciso de fato corresponder à minha prioridade. O reino de Deus só participa dele quem tem Deus em primeiro lugar, quem prioriza Deus na sua vida. Ah, de manhã eu não rezei. Por quê? Porque a oração não é prioridade para você. Ah, não deu tempo de rezar à noite, eu tinha muitas coisas. Porque a oração da noite não é prioridade para a sua vida. Domingo não deu para ir na missa, porque a missa não é prioridade para você. Ah, eu não pude adorar o Senhor, porque a adoração não é prioridade para a sua vida. Não adianta nós falarmos que amamos o outro, que amamos a Deus, se nós não temos tempo para Ele. Quando eu amo, eu dou prioridade. Quando eu amo, eu coloco isso em primeiro lugar. Quem ama a Deus, dá prioridade para Deus, para as coisas de Deus. Não, eu não vou deixar minhas coisas de lado, minhas obrigações, minhas responsabilidades. Muito pelo contrário, eu vou fazer as minhas responsabilidades na graça de Deus. Só não caia naquela desculpa para dizer assim, ah, tudo que eu faço, eu faço junto com Deus. Mas você não tem tempo para se ocupar de Deus. Para silenciar, para rezar, para se colocar na presença dEle. E sobretudo para ir na casa dEle, para participar do banquete da casa dEle. Amemos a Deus com prioridade. E nós seremos prioridade no coração de Deus. Que Deus abençoe você.